A primeira análise feita pelos principais jornais de televisão apontava um cenário desastroso no Congresso Nacional. Isso acontece especialmente pelo que aconteceu no Sudeste, quando ex-ministros de Bolsonaro, corruptos e incompetentes, conseguiram votações expressivas. O alto número de deputados do PL também contribui para esta preocupação. No entanto, ao enxergar mais atentamente os dados, a situação não chega a ser muito diferente do que o habitual para a esquerda. O grande derrotado desta eleição acabou sendo, na verdade, a direita moderada, especialmente o PSDB, que encolheu consideravelmente nesta eleição. Já o vencedor ficou sendo o PL, que alcançou 99 cadeiras. Porém, é importante destacar que o partido já tinha uma bancada expressiva na eleição de 2018, com 33. E se considerar que Bolsonaro elegeu 52 em 2018, é como se na prática o crescimento fosse de 85 para 99. Expressivo, sem dúvidas. Mas de um partido que não tem muita fidelidade e que facilmente muda de lado de acordo com quem está na presidência. Só que aí vem o contraponto. O segundo que mais subiu foi exatamente o PT, na federação com o PCdoB e o PV. Juntos, os partidos tinham 69 deputados e agora saltaram para 79, seguindo ainda com a segunda maior bancada da Câmara. Outro da esquerda que cresceu foi o PSOL, que junto com a rede passaram de 11 para 14. Esses partidos acabaram se consolidando como forças de esquerda, em um momento que PDT e PSB tiveram quedas expressivas, perdendo mais de 10 deputados cada um. Neste congresso, MDB, União Brasil, PP e republicanos seguem com peso, somando 190 deputados. Situação que obriga qualquer presidente a negociar com pelo menos 3 deles. E ainda tem um PSD com 42 deputados. Já o PSDB, como eu disse, foi o grande derrotado. Ele, que mergulhou na aventura golpista entre 2014 e 2016, junto com o Cidadania, ficaram com apenas 18 deputados, menos da metade do que conseguiram em 2018. No Senado, a situação é similar. O PL saltou de 7 da bancada atual para 13 senadores e viu a União Brasil acompanhar este crescimento de 8 para 12. Porém, o PT também cresceu, graças ao Nordeste, e subiu para 9 senadores. MDB, PSD e PP também formam um forte bloco com 27 senadores, além do Podemos, que tem 6. O grande derrotado, novamente, o PSDB, que hoje tem apenas 4 senadores. Outros destaques desta eleição é que Novo, PTB, Solidariedade, Prós, Patriota e PSC sequer conseguiram ter votações expressivas e não alcançaram a cláusula de barreira. Com isso, viraram partidos considerados nanicos e não terão nem espaço nos debates, nem na televisão e nem fundo eleitoral.